a gente é o seguinte voltando à saga das invasões de penteadeiras porque eu comecei a tomar gosto agora eu gosto de invadir sabe porque eu chego lá faço minha cumprinha virtual e tudo mais eu pego o que eu tô precisando tô brincando a gente eu sou eu na verdade era conhecer a penteadeira da minha amiga adam amiga é só a gente criando uma fique aqui tá gente só tô criando uma fique não tô falando que eu tô pegando só porque tô precisando hoje o vídeo vamos invadir a penteadeira da ada eu tava muito ansiosa por esse momento e eu quero que vocês comentem aqui embaixo a próxima penteadeira e é isso estou muito animada para conhecer o que tem de diferente nessa penteadeira porque ela rasa ela simplesmente entrega tutoriais entrega resenhas eu acho que é maravilhosa e é isso vamos lá conhecer essa penteadeira de milhões e é engraçado porque eu vou lá visitar aí eu levo tênis né toda vez eu tô levando o tênis porque meu amor vai ficar com os meninos aí eu vou assim ligo para o estelho para fazer uma proposta decorada ele falou pode falar comigo pessoal falou que até as 9 até as 9 a gente tem o que 20 minutos gente o seguinte chegamos aqui tô esperando nada me liberar o que você tá fazendo com essa cama não tô fazendo porque hoje eu vou fazer minhas compras no meio eu não deixei você gravar que eu deixei o estilo gente ela toda estilosa a minha peruca ela é que você ia usar a para mim aqui alguma coisa né precisa sair do drag box e vão lá já estou terminando o abril mas pode ser sua para uma bagatela de 25 mil nossa bem baratinho mas bonita hein o cara da fio a não deixava caiu eu descoloria colocar lá do cemitério da consolação. Nossa senhora, gente, credo. Gente, esses perfumes, do nada. A vida real aqui, quando você falou... Ai, a gente vai gravar aí na sua penteadeira. Eu falei, tá, eu vou vir logo depois da cara. Ai, não, é responsa. Gente, você tem um... Ai, eu falei. Você já viu o novo, é um desse da Moschino, mas ele é... Depois eu mostro aqui pra vocês, gente. Transparente, tô transparente. Ai, tem cheirinho de pera ele. É, tipo, uma edição ilimitada, eu acho. Esse aqui eu nunca senti que o pessoal fala que é muito bom. Minha sobrinha que é doida com esse. Mas é, tipo, bem cheiro de, tipo assim, de menina nova, sabe? Novinha. Tem cheiro de novinha? E você não é? É idosa agora. Ai, gente, eu tenho 30 anos, dois filhos. Nossa. Quantos anos você tá, amiga? Eu tô com 28. Já já tô 30 anos. Nossa, muito bom. Aí você grava aqui, sempre. Sim, eu gravo aqui, ó. Aqui é meu... O mundo. Meu aparatozinho, uma coisinha básica. Gente, eu vou te falar que é de milhões. Eu amo os seus vídeos. Você gosta? Não, você gosta? Você ainda gosta? É que você sabe que a gente fica meio assim, né? Que eu gravo sozinho aqui em casa, aqui no QG, né, no caso. É. E a gente não tem noção, assim, muito. Para de se fazer de... Eu sou foda. É isso aí. Adora. Você fala aqui que acontece o quê? O rolê, que é uma tour? Tour de milhões, vamos lá. Oi, oi, tu não... Casa Vogue. Oi, pode entrar. Pode entrar. Aqui é o nosso QG agora. Eu chamo de mini QGzinho porque é bem pequenininho, mas tem muito amor aqui. Nossa. E hoje vai ser o lugar, o meu shopping. Entendeu a cara dela? Eu não sei nem o que ela tá esperando, gente. Porque ela acabou de sair da casa da Karen. Entra aqui pra gente fazer um tour pelo QG. Como que funciona, amiga? Você pega, faz... Ou seja, tipo, você se arruma primeiro e escolhe a make. Eu faço a make primeiro. Assim, aqui o QG, ele é mais pensado em produção. Então, tipo, nada aqui é pra ser bonito, é pra ser muito prático. Aí aqui a gente tem a estação só, tipo, de bijus. Ah, mas é isso aí? Ó, tudo aqui, tipo, cordão, brinco. Tem aquelas bolsinhas escondidas aqui, ó. Nossa. Umas bolsinhas de rica. Aí tem, ó, miu-miu, nada, né, amor? Ai, mas o restante é, tipo... Não, mas isso aqui é lindo. Perinha. Isso aqui dá um super efeito no vídeo, né? Aí tem, tipo, cinto aqui, tem um peito. Um peito pra, tipo, dar um bojinho. Aí aqui tem umas bolsinhas de patricinha. Aí aqui embaixo é cabelo, né, tudo de cabelo. Então fixador, perfuminho de cabelo, finalizador. Aí tem cabelo. Aí aqui tem cabelo. Aí você, de vez em quando, amplia o cabelo quando você acha que é necessário. Sim, sim. É porque... Bom, eu sempre questiono, porque eu sempre comecei com a make. Mas eu vejo que as fashionistas, elas começam pelo look e depois fazem a make. Ah, eu faço a make. Na verdade, eu começo pelo look, eu começo pelo look, né? É que é o primeiro peiçado, mas tu nunca mexe, né? É porque, assim, geralmente eu sempre vou muito atrasada. Então a make é clean girl. Não, mas, por exemplo, você faz umas make-ona. Ah, pra gravar. A paleta da Bruna. Aí você tira ou você sai e fala, não, vou botar um lookinho e tirar uma foto. Ai, não. Não? Só quando eu tenho um evento. Ai, às vezes eu faço isso, Bia. Sério? Ai, eu gostei muito dessa make. Vou botar um lookinho e tirar uma foto. Bem sucedida, né, gente? Eu sou a rainha de fazer a maquiagem pra mamãe. Ai, não. Às vezes eu faço, mas não é sempre. Ai, não é sempre. Só quando eu tenho um evento e tal. Ai, gente. Aí, vindo pra cá, tem a copa. E tem comida. Vocês querem? A gente fez hoje, inclusive. Então, daqui a pouco eu quero. Tem café, tem uns energéticos aqui, ó, pra mexer. Ai, tem uns negocinho pra... Um negocinho. É, que... Ah, isso aqui eu aprendi com você. Um negocinho pra negoçar. É, bem complicado, né? Isso daí, então... Né, pra tirar a oleira. Ai, é muito bom isso. É muito bom. Ai, aqui tem coisa de copa, tipo, chocolate, tem... Ai, tem comida. E é prático. Inclusive, esse... Mas você é organizada. A Karen, você chega lá. Cara, eu não sei como que a Karen olha pra aquela parede, cheia de foto e consegue se inspirar. Aqui no meu TDAH grita. Eu não sei pra onde eu olho. Você tem TDAH? Meu noivo também tem. É muito fofo. Não consigo. Eu olho e não sei pra onde eu ia me inspirar. Eu ia pegar, tipo assim, delineado de um, a sombra de outro. E é sério, porque eu te acho muito... Principalmente no trabalho, você é muito focada. Ah, não. Eu sou focada. Eu só com o que eu quero muito, assim. Eu tenho hiperfoco. Tem que fazer uns poucos. Coisas que eu quero gravar. Adoro. Olha aqui. Spoiler, gente. Do que eu queria gravar, ó. O Mari Maria Makeup. Ai, muito fofo. Ó, ele é linda. Amiga, ele é lindo. Olha aqui, ó. Ah, adoro. Gente, que estilos. Sim. Aqui são coisas que eu quero gravar. Daí, ó. Ó, tem mais make aqui. Uns iluminadores. Iluminador é esse? Uhum. É da... Tá pela cara. Não vou nem abrir, né? Por causa da Karen, eu até abri. Mas a gente dá uma respeitada. Pode abrir. A gente já perdeu... Já perdeu o respeito. Pode mexer. Ah, não. Parece da Fenty, né? Belíssimo, né? Nossa. Aí que também tem marcas que patrocino. É da Rubik's. Acho que deve estar numa faixa de uns 30. Ah, não é tão fácil. Aí tem coisas da Yves Saint Laurent também. Chique. Nossa, que cílios. Então isso aqui é mais trabalho. É mais jovem. É, makes que eu tenho que lembrar de usar. É, porque senão a gente esquece. Aqui eu falo que é o nosso shopping. Tem, tipo, as categorias. Aqui tem iluminador. Isso aqui é tipo assim. Ai, você vai vir aqui no QG, você vai ganhar coisas, entendeu? Nossa, Bru. Olha que lindo. Esse é lindo. Esse é lindo. Eu gosto. Olha, tem pigmentos aqui. Ai, eu adoro pigmentos. Eu adoro pigmentos. Ai, gente, eu quero... Você tem que conhecer essa marca. Olha os pigmentos que ela tem. É a mesma dos cílios. Posso ver? Pode abrir tudo. Tem dual chrome, ó. Ah, que isso, gente. Gente, cara, é muito bonito. Então, essa parte aqui é tipo... Pode vir, pode pegar, entendeu? Pode vir, pode pegar. Tem o laranja. Aqui, só a cara. A minha cara é de laranja. Ai, gente, começou o shopping. Nossa, é boa a formulação dela. Então, tipo assim, aqui fica muito mais job. Tipo, o que você precisa focar em job é só lojinha. Tipo assim, ah... É, quem chega aqui pode pegar. Aqui pega, tipo... Ó, tem possess, pigmentos. Aí tem tudo separado. Isso é bem organizado. E é a minha parte de maquiagem favorita. Ah! Amiga, aqui é tour vida real, tá? Eu não arrumei quase nada. Gente, eu vou separar aqui o que eu já peguei pra mim. Você tem aquela cestinha? Pega uma cestinha ali pra ela. Ai, aqui ficam umas bolsinhas, ó. Pegou uma grande. Pra ela fazer look. É pra ela pegar bastante coisa. Ó, aqui são makes que eu trabalhei agora, recentemente. Tá uma bagunça, então, tipo, tudo que eu gravei... Nossa, isso daqui eu quero muito testar, né? O que? Nossa! Qual que você deixar aí eu levar? Qualquer um que você quiser. Eu já testei vários. Olha esse rosa. Gente, o que é isso, amiga? Isso é um filme. Esse é barbicór. Olha isso. Gente! Esse é lindo, né? Esse é perfeito? Pode levar o que você quiser, mano. É isso. Olha, que isso. Tá descrindo. Olha, é que... Porque você viu que eu tenho pouca coisa, né? Vocês estavam me fazendo um favor, na verdade. Ela é gringa, só que a menina que faz o RP, ela é brasileira. Ah, são gringos? Esse daqui, muito legal. Eu amei o vídeo que você fez. Você gostou? A gente testou um desse em cima do batom preto. Eu pedi um. É, vou deixar só esses dois, é porque, pelo amor de Deus, você fala assim, eu quero fazer uma make, aí tem pelo menos aqui. É da Pat McGrath. Gente, que lindo. Não é lindo? Que bole. Com a boquinha da Blogs. Essa não vale muito a pena, eu não gostei muito, não. Você sabe que eu comprei um delineador, um Dashim, por sua conta. Delineador? Aquele fininho? Que é um super fino. Muitas pessoas devem ter comprado. E aí você lançou o seu, né, mana? Que é belíssimo também. Eu tenho, eu tenho. Ele é o que eu mais gosto. Olha o que chegou pra mim. Da Givenchy. Gente, olha isso. Eu sei que você gosta da Givenchy. Pode testar. Ele reage com o pH, né? É, ele fica rosinha. Ele é muito lindo, olha. Aí com o monograma, eles relançaram esse produto, né? Ele é legal, esse produto deles. Quando eu fiz o Balmique Preto que muda de cor, esse produto saiu de linha. Aí ficava todo mundo desesperado pra comprar. Aí eles relançaram. Relançaram, gente. Pat McGrath. Pat, tá meio sujinha, mas é. Ele é belíssimo. Ai, gente, assim, a última tour foi assim. Eu vou falar um negócio que eu falei pro deles, que eu falei, eu tô pressionada. Porque a penteadeira da Karen, ela foi projetada pela Doma Arquitetura Belíssima, organizada pelas Karen Lovers, né? Que são as meninas que trabalham com a Karen. Gente, é impressionante aquilo ali. Tem até tudo etiquetado. Existem blogueiras e existem maníacas. A Karen, ela se encara nas maníacas. Daí aqui que é a bagunça. Ai, vamos lá. Vamos deixar ela apresentar. Eu já vou me justificar. Isso aqui tá passando por uma eterna mudança, tá? Isso aqui é tipo assim, meus produtos favoritos. Mas tá uma zona, gente. Vamos lá. Isso aqui é pó, solto pó. Ai, que lindo. Olha isso aqui. Tem até a embalagem antiga da Bruna. Eu tenho um leve problema em desapegar das coisas. Então tem pó aí que até já saiu da validade. Ai, eu tenho esse probleminha também com algumas coisas que me fizeram parte no momento que eu precisava muito. Ai, esse meu sobrinho me abocou de mim, mas esse daqui é mara pra você ir tipo pro balde. De glitter, é? Ah, você taca no corpo e vai ser feliz. Tem um em spray. Eu vou te mostrar um de spray. Aí tem Givenchy, tem... Olha esse aqui que legal. Comprei na Shopee. Nossa, a Karen tem uns desses assim, que é surreal, amigo. Ele deixa tipo aquele negócio meio que a prova de... A prova de balde. Aí temos mais pó assorto aqui. Isso aqui que é o meu favorito. Esse aqui não é pó, é contorno. Ah, esse contorno é perfeito. A gaveta é de pó, mas aí tem um contorno em creme. Esse aqui, mana, é o meu favorito da vida forever. Esse da Bruna Margeres é muito bom. Eu gosto também. Eu gosto. Daí, eita... Isso aqui nem é minha bagunça. Eu tenho esses aqui, que é carérrima de patricinha, ó. Que é umas bolinhas, ó. Isso é iluminador? Ele é um mix de pó finalizante com... Mas ele não é mate, entendeu? Cara, eu nunca entendi por que as pessoas usam isso. É pra dar acabamento também. Eu também não entendi. Eu paguei quase 500 reais isso aí. Minha mãe tinha isso. Eu nunca entendi. Ele é pra dar acabamento. Tipo esse aqui também. Ah, que ele é meio... Ele não tem cobertura nem nada. Ele é pra, tipo... Imagina se você, o blush... É tipo um mineralizer? Imagina. Se o blush tá meio marcado, as coisas não tão muito bem esfumadas. Você pega um pincel, faz assim, passa na maquiagem toda. Ele dá um... Sabe? E o cheiro disso é maravilhoso. É, produto de fica tem cheiro, né? É, tem cheiro. Não tem cheiro, tem fragrância. Fragrância. Não é nem fragrância, como eu falei, essência. Então, isso aqui foi a primeira cabeça. A segunda... Ai, agora chegou. Sombras. O que é isso? Isso são glitters em gel. Já enrijeceu esses glitters em gel. Ficou duro? Mas aí a gente põe um diluidor e enquanto não cai o olho, a gente tá aljando. Vem vendo? Ó, nossa senhora. Eu ganhei da Norvina a laranja. Eu tô pra fazer um vídeo. Esse aqui é da Kaleidos também, que eu amo. Olha esse aqui, mana. Olha esse brilhinho. Muito lindo. Ah, Kaleidos é muito bom. Ai, tem a falecida aqui, ó. O Urban Decay, que saiu do Brasil, faleceu. Não, não é pra falar mal só, mas olha essa daqui, eu achei bacana. Melhor, né? Nossa. Aí tem da Ariana Grande, ó. Tchau. Ai, eu amo esse da Ariana Grande. Você também gostou da embalagem? Eu acho muito fofa. Ai, você, eu sei que a gente já tá gravando brilhões. Ai, que lindo. Olha esse, mais uma vez, eu tô assistindo Nat Beauty. Ai, esse é lindo. Esse é dele. Ele é verde. E rosa. Lindo. Nossa, achei lindo. Ai, que lindo. Nossa, achei, eu tô relembrando. Nossa, eu amei. Posso testar essa? Pode ver, vassa. Amei. Olha esse. Ai, que lindo. Vai ser lindo, gente. Você testou? Você testou? Testei, só que é tipo, né? Faz mil anos. Eu gosto de paleta, mas você sabe que a gente tá numa era no palet, né? Sim, é clean girl, mana. Clean girl. Clean girl. Deixa eu ver isso aqui. Liter cremoso. Da Ruby. Tá, então vamos lá. Embaixo. Embaixo, vamos ver. Batom. Ai, que é esse, ó? Tcharam. Nossa, é esse daqui? Belíssimo. Mas é um batom comum, assim. Nada demais? Não, bem normal. Só que o babado dele é a embalagem. Aqui. Ele é um balne cinza, ó. Ai, esse eu gosto. Pra testar, eu quero. Ele é cinza, ó. Qual que você mais gosta, assim, de testar? E ele reage no pH ou não? Não, ele só fica, tipo, mais roxo, assim, meio cinza. Esse é milhões, né? Sim, né? Você me emprestou a base da Hermes. Eu achei boa, amiga, mas achei cara, né? Você quer levar esse? Eu quero. Tudo. Olha esse, parece perfume. Não é da mesma marca. Esse é Shopee, esse é Dior. E ele reage? Esse é transparente, que fica rosa. Dá pra ver com a ponteirinha. Ele vai ficando muito rosa. Gente, é muito batom. Eu acho que você é de estado batom. Olha, esse aqui eu não gosto. Esse é maravilhoso. Esse aqui. Ai, esse é... Olha, essa cor é bonita, hein? É linda. Eu amo esses glosses. Nossa, ele parece a Kiko, né? Ah, é uma coisinha básica. O que você achou dele? Eu não uso gloss azul, mas a galera ama. Eita, Kiko é um negócio. Ai, aqui, ó. Ai, é susto. Usei. Tem da Vena Grande com glitter. Aqui é tipo... Ela lançou mesmo? Uhum. Aqui, olha esse lápis de olho da Kali. Tudo multicrome, mano. O multicrome é o babado. Nossa. É um lápis de olho. Você tem mais? Tem tudo aqui, ó. Tem toda minha. Esse é 2B, hein, Dona Mari? Tá, eu vou escolher um. Vou escolher um pra ser 2B. Pode levar tudo. Não, eu quero um, porque eu fico com medo. Depois vai com o Dio que vai lá e acha esses lábios. A gente acha, Dio. Pode deixar que eu tenho informantes onde você mora, tá? Inclusive, quem assaltou a sua casa foi mandado por mim. Aí, aqui, mano, não acabou, não. Aqui é blush, mas aqui que tá treva, gente. Gente, olha aí, olha aí. Vai cair tudo em cima de você. Isso daqui, se minha sobrinha ver, ela pira na hora. Ó, o Sanger Things. Quer levar pra ela? Ah, pra usar? Claro, vamos levar. Ele vai me dar assim, ué? Ah, aqui tem outro, ó. Tem o rosinha dele. Ai, que fofo. Gente. Ah, é esse aqui que é a Hello Kitty. Gente, que lindo. Se o Dio que não tiver pegado... Você não me empresta? Porque se o Dio que não tiver pegado a base da Hello Kitty, eu consigo fazer uma make com a Hello Kitty. Porque eu tenho sombra. Pode levar. Aí tem a base, a base da Karen, a sombra eu ganhei da Colourpop e o batom eu tenho lá também. É, e tem, tipo, aqui tá muito bagunçado porque é a parte que a gente ia... É, organizar. Organizar. Aí aqui é, tipo, bronzer, esses iluminadores, né? Tudo que eu tenho, eles são melhores. Esse eu tenho que ver ele da Carol gostada. A Karen tem muito, velho. Ah, e esse aqui, ó, que está esgotado em todos os lugares. Você tem ele? Esse eu tenho. Você conseguiu? Consegui. Nossa, nossa, nossa. Olha lá, gente, velho. Olha esse aqui, me dá uma mão. É lindíssimo. Olha isso. Tem um fundo meio... Ai, olha, você vai amar. É um iluminador. Mentira! Que isso... E presta? Ah, ele fica, né? Nossa, que dó de usar. Ah, parece tipo o da MAC, assim. Quer experimentar? Eu gosto. Eu gosto tudo com Hermes agora. Tem até a caixinha. E aí, pra finalizar, aí aqui é primer. Não, e você, ama primer ou tipo meio que... É que eu substituo muito meu primer por skincare, né? É, Fenza. Esse é bom? É muito bom, assim. Não sei se os ativos cuidam mesmo da sua pele, mas é bom. É bom. Aí aqui é base. Vamos supor, pegou fogo aqui. O que você pega primeiro, da base? De base? Ah, eu pego primeiro a minha da Lady Gaga, que nem tá aí. Tá aqui. Olha, essa daqui. Pra mim é a melhor base. Tirando... O pigmento dela é sua real. Tirando a da minha amiga Mari Maria. Ah, eu gosto. Isso mesmo, amiga. Ah, mas tem aqui, ó. Eu defendi essa base desde o primeiro dia que ela lançou. Isso daqui é o quê? Isso aí é tipo glitter, pigmento. Gente, eu amo pigmento e glitter. Aí, ó. E aí, que são os que eu mais gosto? Esse... Nossa, que bonito. Esse eu comprei na shop e ele é belíssimo. Nossa, bonito. E ele é bem bonitinho. Meu Deus, o que é isso? Ele é bem baratinho, bem bonito. É um evento esse glitter aqui. É bem bonitinho. Esse daqui parece um da Cacai, meu. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é muito baratinho e muito bom. Cadê a mãozinha dela? Que lindo. Mostra pra galera. Nossa, olha isso. Isso eu quero testar. Não, mas eu quero testar. Não importa. Não importa que o olho vai cair. A gente vai vir um novo fuga. Não, mas essa marca é legal. Essa marca é boa, amiga. É belíssimo isso. É isso aí, amiga. Realmente, eu sou de outras épocas. Eu sou de Ruby pra vida. Eu tenho orgulho, eu tenho orgulho. Mas a da Ruby ficou boa na minha pele também. Será que... O que que acontece? Amiga, a sua pele que é maravilhosa. Agora, as consequências que a gente vê é daqui a alguns dias. Aí aqui é a sobrancelha, do jeito que você gosta. Ah, esse é muito bom da Karim, gente. Eu não senti muita diferença com ele. Não deu muito certo pra você? Não, inclusive falei com a Karim que foi o produto que eu menos gostei. Dela? Uhum. Eu gosto desse. Esse daqui é o que eu... Mas dá certo, assim, pra mim. Porque ele fica meio que travadinho, sabe? Trava na beleza. Aí tem essa daqui, né, gente? Ah, adoro. Ah, tô... Que isso, amiga? Esse daí, ele pinta a sua sobrancelha por três dias. Vai, querida? Passa. Aí tem da Dior, olha que chique da Dior. Aí eu organizo. Isso aí é mais glitter. Pode puxar. Esse daqui é muito bom. Esse daqui você já me prestou ainda. É, esse é melhor. Esse eu amo. Não, muito boa. Ah, esse saiu de linha. É um dos meus favoritos da vida, assim. Sério? Uhum. É um tom específico que caiu e quebrou, mas... Esse aí é mais o furtacô, sabe? Esse daqui parece muito um da Tarte que eu tinha. Hum. Muito bom. Olha esse, pega um pouquinho desse. Nossa. Nossa. É igualzinho da Tarte. Esse é belíssimo. Belíssimo. Mas eu falo porque, por exemplo, você gosta mais de glitters, assim, fáceis de colocar. Sim. Porque você não pode ficar com uma pele tão pesada. Se você pega esse glitter aqui, uma pele muito pesada, esse daqui não vai. Fica tipo uma crosta. Não fica bonito. Ah, eu gosto. Fica muito mais... Olha que bonito esse da Ruby Rose. Ih, interessante. Aí aqui é mais skincare da minha pra, tipo, pré-mei, pincel e acabou. E você faz skincare direitinho? Ah, os meus produtos de skincare ficam mais em casa, né? Aqui é mais, tipo, um hidratante pra usar antes da make e tal. É mais o kit socorro, né? É. E quando você vai lançar teus glitters, então? Em breve. Gente. Não trouxe nada, minha bacana. Só que a bacana trouxe nada. Eu não trouxe nada. É, cadê minha Prada? Ah, só Prada. Eu vou pedir Prada também, que eu sei que a Karen pede Prada. Me fala quando você quiser alguma coisa, se você quiser cílios, essas coisas, eu mando. Ah, eu pensei que você ia falar quando você quiser uma bolsa. Olha, eu tô cara, mano. Eu tô cara. Eu vou querer Chanel. Ó, o próximo vídeo é eu testando suas coisas, você sabe, né? Vou testar seus três tudo. Tudo. Vou testar tudo da Ada. E é assim, eu quero fazer uma transição. Então deixa muito like, porque a gente pode trazer um vídeo de milhões. Se tiver muito like, vai no canal. Da Ada. Gente, quem não conhece, pelo amor de Deus. Quem me conhece, sabe. Quem me conhece, sabe. A gente é amiga desde a época que ela usava meu batom roxo. Bota ela aqui, batom roxo. Ai, é verdade. Nossa Senhora. Tô vendo? Tô vendo que eu assisti a você? Que tudo. Gente, a Mari foi uma das pessoas mais fofas que eu já encontrei na minha vida. Ela, desde quando eu comecei, ela foi tipo um amor. E eu nunca me esqueci realmente do primeiro encontro que a gente teve. Porque ela falou dos meus vídeos. Ela era já trilhões de seguidores. E você, nossa, eu te assisto. Você foi muito fofa. E eu assisti. E você, quando você chegou, né, o batom roxo que veio de brinde, aí você, ó, vem o brinde. Vou mostrar. E você, sabe o que eu acho legal da Ana? Que ela, todas, assim, com todo mundo, ela tem muita delicadeza, assim, pra falar. Eu acho lindo isso. Ai, é lindo. Apesar de eu achar engraçado também que mete o pau, né? Ai, que gay é engraçado. Porque eu, não, eu sou do tipo, assim, de gostar de ver também um fogo no parquinho. Mas quando eu vejo uma pessoa sendo delicadeza, eu falo, gente, como é bonito. Como seria melhor o mundo, assim. Ai, gente, muito obrigada por me encontrar aqui nesse canal. Só assim pra eu ver você e essa menina que corre muito. E aí, da próxima vez, juntas? Vamos fazer juntas. Bom, beijo. Tchau. 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 Tchau.